Tenha cuidado Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Existe crente na igreja Que fala mal do pastor Confessa muito no culto E não gosta de cantor Ele não paga as ofertas Nem o dismo do Senhor Como eu só canto exortando Eu vou logo procurando Se tem a paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Mulher que corta o cabelo E tiram as sobrancelhas Coça esmalte nas unhas Tomando a santa ceia Tomando banho de praia E bronzeadas que cor Namora um jovem descrente Olha esse tipo de gente Não me dê paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Existe cantor casado Fingindo de solteirão E vai cantar nas igrejas Tira a aliança da mão Enganam a mocidade Da igreja do Senhor Olha esse tipo de gente Tem um gesto diferente Pra dar a paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Tenha cuidado, igreja Tenha cuidado, pastor Precisa ter cuidado Com o crente desmantelado Dando a paz do Senhor Com o crente desmantelado Obrigado.